Olá, estamos de volta com o repórter NBR com as notícias do governo federal. A partir desta segunda-feira, as empresas com faturamento superior a 78 milhões de reais em 2016 deverão utilizar o sistema de escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, o chamado E-Social. E nós vamos conversar com a repórter Mara Kenupi, que tem os detalhes. Olá, Mara, bom dia para você. Olá, Thaisa, bom dia. É isso mesmo, Thaisa. Olha, a implantação do E-Social para empresas que faturam acima de 78 milhões de reais começa hoje. Já para as demais empresas, incluindo aí as micro, pequenas e empreendedor individual, o E-Social só vai ser obrigatório a partir do mês de julho. Segundo o governo, o E-Social vai garantir os direitos dos trabalhadores de maneira mais efetiva, vai simplificar a vida dos empregadores e vai gerar informações de qualidade para o Estado, tendo aí uma fiscalização mais eficaz. Lembrando que o E-Social Empresas é um novo registro criado, elaborado pelo governo federal. Por meio desse sistema, as empresas vão ter que enviar digitalmente informações relativas aos trabalhadores. Todos esses dados, eles já existem, eles já são registrados pelas empresas para o governo de uma outra forma, só que agora está entrando no ar aí um novo sistema, que é o sistema E-Social. Volto com você, Thaisa. Muito obrigada, Mara, pelas suas informações. 95 municípios de 12 estados foram contemplados com o programa Cartão Reforma. Com um investimento de 100 milhões e 400 mil reais, as famílias indicadas pelas prefeituras vão ter acesso aos recursos para conclusão, reforma ou ampliação de casas. A moradia deve estar em local regularizado ou passível de regularização. Até o final de janeiro, outras cidades devem ser selecionadas para o programa. O mercado financeiro ajustou a estimativa de crescimento da economia neste ano para 2,69%. Os números estão no boletim Focus do Banco Central. A estimativa de inflação caiu em 3,95%. As projeções levam em consideração a Selic, a taxa básica de juros da economia, de 6,75%. O ministro da Justiça, Torquato Jardim, fez um balanço das ações e dos recursos investidos na área de segurança pública no último ano. O repórter Pablo Mundim traz os detalhes. Mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais foram destinados aos estados e ao Distrito Federal nos últimos 12 meses. Os recursos são do Fundo Penitenciário Nacional. Além do dinheiro para ajudar os estados, o Ministério da Justiça também enviou equipamentos e veículos especiais para o transporte de presos. Para Torquato Jardim, o problema não são os recursos que foram disponibilizados, mas a falta de projetos que os estados deveriam encaminhar ao governo para ter acesso ao dinheiro. O estado tem que ter um projeto para gastar o dinheiro, em custeio, ou em manutenção e expansão, ou em construção nova. O custeio, ele faz direto. Expansão de instalações, ele faz direto. O presídio novo pede a confirmação técnica do Departamento Penitenciário por resolução do Conselho Nacional Penitenciário, de Política Penitenciária. A crise penitenciária no estado de Goiás tem preocupado o governo. O ministro da Justiça destacou também que três presídios federais deverão ser operacionalizados em breve. Um em Brasília, um no Rio Grande do Sul e outro em Pernambuco. O Papu da Brasília fica, Papu da Federal, como eu chamo, fica pronta operacional em março. Charqueadas, vamos concluir a transição dos terrenos estadual e municipal para a União este mês ainda. Espero que o edital para um modelo pré-fabricado com inexigibilidade de licitação possa ser lançado em fevereiro, para que possamos tê-la concluída em dezembro. Portanto, operacional, três ou quatro meses mais tarde, já em 2019. E a de Recife, que poderá também ser concluída este ano. Cerimônia tradicional nos primeiros domingos de cada mês na capital do país. A troca da bandeira atrai a atenção e desperta o espírito cívico entre os brasileiros. A primeira troca da bandeira nacional em 2018, na Praça dos Três Poderes, em Brasília, foi organizada pela Polícia Militar do Distrito Federal. 120 homens da corporação participaram da solenidade. De acordo com a Constituição Federal, a bandeira é um dos símbolos da República e, por representar a nação, ela deve ser respeitada e bem cuidada. Como a bandeira que fica aqui na Praça dos Três Poderes tem vida útil de cerca de 30 dias, todo mês ela deve ser trocada. E essa substituição sempre é feita em cerimônia, no primeiro domingo de cada mês, e atrai muita gente. Sim, é uma cerimônia bonita e ela vai também despertar o civismo das minhas filhas. Eu acho muito importante hoje que a gente precisa mais disso, trazer os filhos para conhecer realmente o que é a pátria da gente. É uma cerimônia bonita que atrai? Muito bonita. Todo mês, como tem uma força diferente à frente, então, todo mês é uma cerimônia diferente, né? Antes do hasteamento, o major Fernando Ramos Paz pediu permissão para dar prosseguimento à cerimônia. E solicito permissão para dar início à solidariedade. Em seguida, a nova bandeira foi subindo ao som do hino nacional, sob a salva de tiros de canhão disparados pelo exército. E o outro pavilhão foi recolhido ao som do hino à bandeira. Depois, houve o desfile militar que tomou a Praça dos Três Poderes. A cerimônia durou cerca de meia hora e, ao final, o coronel Cláudio Ribas, chefe da Casa Militar do Governo do Distrito Federal, falou do sentimento de dever cumprido. É importante que a gente mencione que poucos brasileiros conhecem, né? Então, é algo assim que a gente precisa explorar um pouco mais, chamar a população para assistir, porque é um evento muito bacana e eu acho que todos os brasileiros deveriam conhecer esse evento. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.